E a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas e é claro que eu não posso deixar de falar das semi-joias que eu uso aqui, a parceria com a Fernanda Mazieiro. Olha que coração mais lindo, gente! Coração, o anel, o brinco. Basta você entrar no Instagram da Fernanda, arroba Fernanda Mazieiro Semi-joias, lá você vai ver peças maravilhosas e o diferencial que ela entrega pra todo o Brasil de uma forma muito rápida, ok? Vale a pena! Agora sim a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente Visar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline Especializado no teste de Covid-19 E olha só, você que tem criança, saiba agora então quais as doenças ortopédicas e lesões mais comuns na infância Quem responde é o Dr. Luiz Antônio Depieri, ortopedista Bom dia, Dr. Depieri Bom dia, Maíta! Tudo bem? Vamos responder então uma pergunta dos nossos telespectadores Que é a seguinte Quais são as doenças ortopédicas que se desenvolvem na infância? E quais são as lesões mais comuns também na infância? Na verdade, é uma pergunta em duas, então vamos dividi-la As doenças ortopédicas mais procuradas na infância que a gente atende São as doenças relacionadas com a parte de ângulo dos membros inferiores E as deformidades rotacionais O que seria isso? Então a criança muito nova que começa a desenvolver a perna Numa posição em formato de um O ou então em X Ou seja, as perninhas, os joelhos, podem se apresentar de uma maneira distante um do outro E os tornozelos juntos Então forma quase que um O quando a gente olha a criança deitada Ou então os joelhos estão encostados e os tornozelos estão longe Que então a gente chama isso de genovalgo ou genovaro Isso faz parte do desenvolvimento da criança Conforme a idade que ela está Existem alterações no crescimento do membro inferior Que dá essas deformidades, entre aspas Que a gente não considera isso uma deformidade E sim uma progressão no desenvolvimento da criança E que é administrado de uma maneira extremamente simples Que na maior parte das vezes é só fazer um acompanhamento Sem uso de nenhum tipo de órtese ou prótese Coisa desse tipo Outra coisa que é muito comum na infância São os pés chatos Pé plano, pé cavo, pé equino Que são tipos de pé que se desenvolvem na criança E que a gente então avalia e faz um tratamento Que pode ser de tratamento conservador Com uso de palmilhas Ou mesmo tratamento cirúrgico Então essas são as patologias mais comuns da infância E as lesões que a gente mais atende no nosso ambulatório Na criança São as fraturas em galho verde Torções Depois a pronação dolorosa Que é uma posição em que a mãe Normalmente quando ela vai puxar a criança pelo braço Existe uma subluxação da cabeça do rádio Que é no cotovelo E isso a gente consegue resolver na hora que traz a criança no consultório Então a maior parte das situações Então estão relacionadas mais aos membros mesmo Superiores e inferiores Fora isso a criança tem uma plasticidade muito grande do osso E é mais difícil uma fratura grave na criança Muito obrigado e um bom dia a todos Obrigada, doutor Depieri